Vocês aí um pouquinho é de resenha galera, fazendo um pouquinho de vídeo de humor para tentar atrair vocês que estão do outro lado. Se inscrevam no canal, dão like, aperte o sininho. Alex Zoeira com vocês mais uma vez, trazendo para vocês um pouco de resenha. Vou trazer agora para vocês muitos vídeos, tipo esses, brincando, para tentar atrair a atenção de você que está do outro lado. Se você vir até o canal, se inscreve no canal, dão like, aperte o sininho. A gente vai estar trazendo para vocês sempre vídeos tentando cada vez mais inovar, fazer diferente. Pobre, chega na casa de meu passa aqui, rapaz. Vou ver se meu passa está aqui. É, meu passa foi lá dentro na casa lá do fundo lá. É, vou ficar esperando ele aqui um pouquinho. Rapaz, o segredo é esse, rapaz. A gente hoje tem que procurar investir, rapaz. Fazer algo diferente, tentar atrair a atenção da galera. A gente nunca mais saiu para se reunir com os amigos, com essa tal de epidemia por aí, rapaz. Ô, meu passa, estou aqui na sala, estou te esperando. Chega para cá para a gente conversar, meu passa. Posso nem mais dar comida aos meus bichos, rapaz, que os colegas já chegam. Rapaz, o bicho está me devendo, rapaz. Já tem já três cabelos me devendo. Como é que eu vou cobrar ele? Ele chega com essa história de passa, de amigo, procurando resenhar, falar de bebida, curtição. Não passa disso, né, rapaz. Eu tenho certeza que hoje ele vem com esse mesmo papo, rapaz. Esse papo de comer água, tomar cachaça. Eu vou lá na sala, vou lá na sala até ele, né. Mas aí, ele está lá na sala. O que é que eu faço, rapaz? Eu vou chegar lá para o cara. Eu vou dizer o que para o cara? Eu vou dizer, é, rapaz. E aí, cadê aquele meu dinheiro? Pronto, a gente vai sair final de semana. Aquele meu dinheiro que está na sua mão, é o dinheiro que eu vou tomar as brejas, né. Está com ele aí no bolso? É, eu acho que é desse jeito que eu vou chegar. Meu passo, pensei que você não chegava, meu passo. E aí, como é que está você, rapazinho? Aqui, ó, eu vou sentar no seu sofá, mas não estou sujo não, viu, moleque? E aí, moleque, como é que está? Como é que está passando a você, rapaz? E aí, ele nunca mais foi lá na área. Mora aqui perto de você, você não chega aí, rapaz. Então, se eu fosse tão longe, até que eu ia entender. Mas ali pertinho, rapaz, você tem uma motinha lá, rapaz. Para alguma coisa aí para a gente? Meu nobre, não é não, poxa. É porque sabe como é, né? Tem que cuidar dos bichos, poxa. A gente tem que decorar. Você sabe aí, você mesmo nunca mais foi lá na barbearia. E por que não foi mais lá, rapaz? Depois é que está me devendo, né? Não estou lhe cobrando, meu nobre. Não estou lhe cobrando, só estou lhe cobrando. Você nunca mais foi lá, você está me devendo para esse cabelo, mano. E aí, eu ouvi você falando de a gente sair para tomar uma breja. Rapaz, esse tempo não estou tomando breja, não. Estou tomando agora só um refrigerante. Não venha com sua resinha para cá dizer que você está virando menino. Não é virar menino. É porque um refrigerante não calouzão, rapaz. O sol está de 40 graus, meu amigo. Eu só vou te dizer, meu nobre. A gente vai ver aí. Vou ver aí, você, você na sua casa. E aí, tem o que lá? Churrascozinho? Pega aquele dinheiro que você está me devendo. Pode comprar todo de carne. E pode comprar uma caixinha de guaraná. E uma caixinha de cerveja para você, com aquele meu dinheiro. Tenha certeza disso. Pode pegar, pode pegar. Então, dá um like. Inscreve o canal. Aperte o sininho. Faça um comentário nos vídeos. Para que dizer o que vocês querem que siga essa resenha. Verso Alex Zoeira, verso meu parça. O que vocês dizerem nos comentários. A gente vamos estar tentando trazer nessa resenha para vocês. Você se inscreve no canal. Dá um like, aperte o sininho. E deixa os comentários. Até a próxima. E deixa os comentários.